E a ministra Carmen Lúcia também recebeu o ministro da Educação, Mendonça Filho. A audiência foi para acertar a doação de 40 bibliotecas com 20 mil livros para presídios em todo o país. São obras de literatura brasileira e estrangeira doadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Numa segunda etapa também serão doados livros didáticos, o cronograma de entrega e os presídios beneficiados serão definidos pela ministra Carmen Lúcia junto aos Tribunais de Justiça dos Estados.